Vamos já fazer aqui com o meu amigo Chinta, o amigo jurado Chinta, fazer uma demonstração para os meus cosplayers queridos aqui de como vai ser feito o desfile. Seguindo a risca, por favor, viu? Então, beleza? Toca uma musiquinha aí pra gente, só pra Chinta mostrar como se faz o desfile. É isso? Você vai encalmamente andando até o centro do palco, aí vai começar tudo. Pode posar quando você quiser. Deixe que eu não coma, sei lá, um minuto ali, pelo amor. O importante do desfile, lembrando, é mostrar o quanto foi, porque é o que é avaliado. Após isso, você vai sair pela direita. Beleza? Direita. Ninguém deselece em alguém, né? Direita, né? Isso. E vocês aglomeram por lá e depois a gente volta pra fazer as outras etapas. Beleza? Bom tá, eu vou chamar a galera pela lista que eu tenho aqui, o que não necessariamente faz essa fila aqui, então não precisa se enfileirar. A gente vai começar com a Emi e a Ana, que vão estar de Japão e Alemanha, do anime Retaria. E desfilando aí, então! A gente vai começar com a Alice, de Faust. Guilty Gear. Aê! Me dá até contra o Covid, olha pra isso, meu Deus! E agora tem a Cristina, de Sebastian, de Kuro Tsuji. Agora o outro, a gente vem. Naruto! Quando o cara é pop, é outra coisa, né? Agora temos o Vicente, de Anbu Naruto. A gente vai começar com a Gisele, de Rookie, de Jumontemers. A gente vai começar com a Gisele, de Mãe! E aí! A gente vai começar com a Gisele, de Jumontemers. A gente vai começar com a Gisele, de Jumontemers. Seguindo então com a Julia, de Mil, de Kei-On. Agora temos a Cláudia, de Alice. Seguindo o palmo, de Pokémon Ranger. Pokémon! Corino Alexandre de Quinchin, Furoni Quinchin. Samurai X não morre, meu Deus, muito bom. Vamos agora com a Bárbara, de Aloy Furutugi. E entra agora o Marcelo, de Mars Simpsons. Que Simpsons, né? Tem que ser muito macho pro negócio pra ele, né? A palestra Fernanda de Rukia, Bleach. Seguindo com a Morgana, de Chifa, Final Fantasy VII, Edwin Children. Seguindo com a Fórmula, de Melo, Death Note. O outro anime que a gente tava morrendo já. Agora vamos com o Anderson de Madara Naruto. Vamos com a Ellen, de Marquise. Tais Gay. Tais Gay. Tais Gay. Nunca vi ninguém na Bárbara de Tais Gay, cara. Na Bíblia. Agora com o Tobias. Tais Gay também, de Tais Gay. Tais Gay. Tais Gay. Tais Gay. Tais Gay. Tais Gay. Nunca vi ninguém que mantém bem doida. Tais Gay. Agora a Mariane, de Hinata. Naruto. Naruto. Segue Andressa, de Missa, Death Note. Desfile sem Missa, parece que nem desfile. Agora vem a Amanda, de Sawako. Kimiri Todoki. Zingindo com a Paula, de Nerds. Silent Hill. Ela não consegue ver nada, né? Pelo amor. E agora vamos com a Mariana, de Polka. Eternal Sonata. Música 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 Seguindo com a Luisa. Luisa e Chief. Luffy One Piece. Música Outro cosplay que não tem no desfile, não foi o desfile de cosplay, né? Agora o Camimo, tesouro, One Piece. E é isso, galera, o desfile! Deve ser uma bomba, mas então...